E aí Sabine hoje em calma calma você tá muito elétrico foi você tomou hoje o café da manhã de jeito nenhum e aí bora bora vamo lá E aí 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 e na competição ela não pode não você tem que ir até o final mas nada bem ela vem ela foi o melhor que eu fiz até agora e corte todas as vezes que ela nada e ela nunca nada bem assim eu tô esperando a luna aí ó ela tá ali galera a loja na lei ó como isso não é só uma volta agora passar aí na pressão tô deixando seu like aí galera se inscreve aí comentem aí no vídeo o que vocês estão achando da natação de Sabrina Sabrina agora tá participando com essa professora aí quem era o professor Wilson e ela tá com essa professora agora essa professora agora é professora pra competição Sabrina agora faz parte do trem de competição que é pra que? Pra competir com as outras escolas instituições, real, fico e rec pra trazer medalha para o nosso Brasil beleza? a gente vai sempre tentar colocar ela nas complexões aí participar trazer as medalhas a Sabrina é desbagunçado olha aí embaixo o fundo da psíno voto o 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 que é que eu tô fazendo ali na galá? Eu acho que eu tô descansando Parada Olha aí galera, ela vai vir crau e volta a costa Do mesmo jeito, ela vai vir crau de lá, nadando crau e vai voltar a costas Bora ver, hein? Bora ver aí como que vai, ela vai ficar, vê se ela vai passar tudo Ela tá ali no rio, galera, olha o contrário ali Olha se ela vem na frente Tá na frente, tá em primeiro Tá em primeiro ela que dá, ó Vai lá na mais rápida, porque ela já tá cansada Tá em primeiro aqui, ó, primeiro, primeiro, primeiro Tá em primeiro, tá em primeiro, pra cima, pra cima, tá rápida, a mina tá rápida Coi cheira toda Quё cheira toda Vamos lá. oi 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 mas não é E aí é o o o o o o E aí o o final e você nada o o agora não pode virar não se virar e e e o 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